Agora sim, ali ó, Google Boss, number one, 29 dólares e 99, 125 ml, isso aqui eu digo pra vocês que tá barato. E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou te levar numa loja que é a queridinha dos turistas quando vem aqui pros Estados Unidos, que é essa aí ó, Ross. Infelizmente eles não tem em Massachusetts, é uma loja que eu procurava quando morava lá e não tinha, a mais próxima ficava em New Jersey, que dava tipo 300 e poucas milhas de distância lá de casa, ou seja, muito longe. E já aqui na Flórida, Ross é tipo farmácia no Brasil, sabe? Tem uma a cada esquina e realmente eles tem um preço muito bom. É um tipo de loja que você já conhece bem, né? Aquelas lojas outlet, que tem produtos que às vezes não venderam e eles colocam pra vender nessas lojas, como se fossem lojas de ponta de estoque. Consequentemente, preço muito barato. É aquele tipo de loja que pra quem quer vir pros Estados Unidos comprar uma roupinha barata de marca, poder ir pro Brasil ainda pagar de gatão, vai fazer o sucesso nessa loja aí, ó. Então não esqueça, desde já, já deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e não esqueça, quer comprar alguma coisa aqui nos Estados Unidos e receber na sua casa, tô deixando aqui embaixo, ó. Entregue no Brasil, que é a minha empresa aqui nos Estados Unidos. Tamo junto, sem mais relação e bora ao vídeo. Começando então aqui agora com calçados, olha só. Esse aqui é um sapatênis da Tome. Quem não conhece essa marca Tome, né? Custa uma nota no Brasil. Olha aí, quanto tá custando? Quanto tá custando esse? 27 dólares e 99, olha isso, gente. 27,99. Você já prefere mais um Puma, um pouco mais esportivo, tá? O tênisão, uma cera. Aí, 39 dólares e 99 esse vermelho aqui. Porém, eu preferiria esse aqui, ó. New Balance vermelho com preto. Eu amo essa combinação de cor, gente. Vermelho com preto chama muita atenção, né? Olha aí, coisa linda. New Balance. Esse aqui tá custando quanto? Tá ali, ó. 39 dólares e 99. Fala sério. Mais um vermelho com preto aqui, ó. Só que dá Champion. Aí, quem conhece essa marca? E quanto custa um Champion no Brasil? Eu acho que tá comercializado no Brasil, né? Acredito que sim. 39 dólares e 99 esse aqui, hein? Mais um Puma vermelho. Olha só. Vermelho com dourado. Tá custando quanto? 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 39 dólares e 99. Já que tem um fila bem baratinho também, olha só. Preto com vermelho. Nossa, preto com vermelho tem uma penca, né? Aí, espalhado alguns modelos. Tá custando 27 dólares e 99 esse modelo aqui. Agora um chinelo. O que vocês acham? The Hurley. Tem modelo bem americano, né? As cores total dos Estados Unidos. Quanto? Era 20 doletas. Olha ali, ó. 7 dólares e 99 agora. Tem outros modelos aqui, esse pretinho aqui. Por exemplo, 7,99 também. Eu não sei o que tá acontecendo, gente. Antes nessas lojas você encontrava com facilidade de tênis da marca Nike e Adidas. Nike e Adidas tá meio que em extinção nessas lojas de outlet. Que antes era fácil. Agora eu vejo mais bem no português. Leves. Skechers. Aí, Skechers. 34 dólares e 99. Opa, chinelo. I guess. 14 dólares e 99. 14,99. Compre o seu já. Mais um Puma aqui, ó. 39,99. Já percebi que os Puma tá todos pela mesma média de 39,99. Tá aí, mais Puma. Outra coisa que o pessoal gosta muito e pergunta demais aqui. Perfumes, né, gente? Esse aqui, ó. É uma recomendação minha. Quem tiver a oportunidade de comprar, a possibilidade de comprar um Drakkar. Compra esse perfume aqui, ó. Que eu garanto pra vocês que é um dos melhores. Olha que eu sou apaixonado por perfume. Esse aqui é muito marcante. Tipo de perfume que as pessoas vão te perguntar o que que tá eles usando, tá? Ó, 34 dólares e 99. Tá aí. Esse aí eu tô lá. Não é aquela versão mais pura, né? Que é a perfume. Ah, mas 34 dólares e 99. Muito bom. A fixação desse perfume aqui é pra umas 8 horas, mais ou menos. Já é uma marca bem conhecida aí pelo Brazuca também, que custa caro. Aí, ó, Lacoste. 125 ml. 24 dólares e 99. Guess, man. Esse aqui é de quantos ml? 75 ml. Olha que barato. 19,99, gente. Ah, uma marca que é barata, assim, de perfume, geralmente. Porque não é aquela especialidade deles, né? Adidas. Aí. 7 dólares e 99. Burberry. Olha só. Esse aqui é Burberry Touch. 30 ml só. 24 dólares e 99. Pequenininho aqui, ó. Outro perfume muito bom também é o Azarro. Esse aqui é o Azarro Chrome. Esse aqui tem quantos ml? 30 ml. Ou seja, o pequenininho também. 21 dólares e 99. Caracas, olha só. Um Versace. Esse aqui tá quanto? Esse aqui é um pouquinho mais caro, com certeza. Até sem o preço aqui nele agora. Ah, não. Tá aqui em cima. Olha o barato. 19 dólares e 99. Meu Deus do céu. Muito em conta. Será que eu não conheço aqui, nem sei se... É um kitzinho básico, na verdade, ali, ó. Cabelo e shampoo. E corpo. Perfumezinho pequeno de 5ml. E 25ml aftershave. Que é o pós-barba. Tá aí o motivo de ser tão barato assim. Já mais um perfume que eu tenho lá em casa, que eu uso muito assim no dia a dia, pra bate-bate, como se diz. Esse Náutica aqui, ó. Náutica Blue. 100ml. Ele é bem barato e ele é bem gostoso também, ó. 16 dólares e 99. Perfume que minha esposa utiliza, mas a versão feminina é esse aqui, ó. Duty Cabana. 75 dólares. Desculpa. 75 ml. Aí. 49 dólares e 99. Fala sério. Não é de chorar, gente. Perfume. Dá pra dar cheirosinho todo dia, gastando pouco ainda. Isso que faz a diferença. Ah, e tudo que vocês verem assim de marcas, tipo, com o nome de artistas e tal, geralmente são mais baratos, ó. Michael Jordan. Não vai ser aquela coisa, né. Aí, ó. 10 dólares e 99. Esse aqui é o que minha esposa utiliza, ó. Duty Cabana Light Blue. 75 ml. Esse perfume muito bom também. Aí. 49 dólares e 99 esse. Já esse aqui é um perfume que eu conheço das antigas. Pra quem não sabe, o meu nome é Anderson Silva, tá, gente? Anderson Santos Silva. Mas eu sou conhecido como Anderson Farm devido às iniciais de farmácia. Na época do Scoop Script, bate-papo online e tal. Isso há anos, anos atrás. Tipo, 18 anos atrás. Eles me chamavam de Anderson Farm devido a lembrar farmácia e nada a ver com fazenda, tá, gente? Por que que eu cheguei nesse assunto? Esse perfume aqui, ó. Cuba é da época que eu trabalhava na farmácia. Era um perfume que saía muito. E ali, ó. 7 dólares e 99. Eu não me lembro quanto custava, mas era na casa dos 100 reais. Isso há anos atrás. Agora sim, ali, ó. O Gulbos, número 1, 29 dólares e 99. 125 ml. Esse aqui eu digo pra vocês que tá barato. O Gulbos geralmente tem um preço um pouco mais elevado. Mas o Gulbos aqui, ó. Just Different. Esse aqui é pequeno. 40 ml. Tá aí, 19 dólares e 99. Ah, esse aqui é outro perfume que eu utilizei no Brasil. Escuderei a Ferrari. Black. Aí. Esse aqui é 125 ml. 19 dólares e 99. Bem baratinho. Mais uma marca bem conhecida. Calvin Klein, 50 ml. Euphoria, man. 24 dólares e 99. Também tá bem barato. Mais um Versace aqui, ó. O Leomberg. 100 ml. E o Atualet também. 29 dólares e 99. Bem baratinho. Aquele mesmo kit que eu mostrei anteriormente pra vocês. Esse aqui é o quê? Dylan Blue. Da Versace também. Não conheço esse Dylan Blue. Mais um barato. 29 dólares e 99. É um kit, na verdade, que vem com uma... Aquelas, tipo, espuma, né? De... Espuma não. É... Tipo creme pro corpo e gel de banho. Mais um perfume e mais um aftershave, que é o pós-barba. Também. Bem barato. 19,99. Tá aí. Mais um Hugo Boss que deve custar um olho da cara no Brasil. Olha aqui, ó. Hugo Boss. Esse aqui é o The Sense. The Sense. Prefeit. Accord. E aí? 29 dólares e 99. Nossa, gente. Horrível ficar de máscara de novo. Meu Deus do céu. Não tá tendo muita opção de relógio, mas eu vou mostrar a todos que estiverem com preço aqui e que serem de marcas conhecidas. Por exemplo, Invicta. Ó, esse modelinho tinha muito pequeno. Se bem que eu não gosto que os relógios é um gigante que parece coisa despaustão, né? 79 dólares e 99 esse modelo aqui, ó. Já esse outro aqui tá sem preço. Ele é um kit. Na verdade, ele vem com relógio. E mais uma pulseira. E esse aqui deve estar em casa dos seus 89 dólares. Em torno disso aí, dando um chute. Tommy Reaction. Eu acho que não é comercializado no Brasil, mas é um relógio barato e bonito. Olha só. Cheio da frescura. 29 dólares e 99 esse aqui. Olha como é barato. Citizen. Aí, Citizen. Esse modelo aqui. Plástico de proteção ali ainda. 124 dólares e 99. Já Hugo Boss. Tem alguns modelos aqui do Hugo Boss. Olha aí. Vou mostrar aqui de cima que dá pra ver melhor. Hugo Boss bem clássico. Preço normal dele antes. Quero ver se tem o preço normal antes. Não tem o preço anterior, mas o preço atual é de 69 dólares. Tava fora de caminho, mas já vou mostrar aqui também, ó. Uma bolsinha da Gas. Ele era da Pira. Gas tá quanto no Brasil, né? Não sei. Mas aqui tá custando 29 dólares. Lembrando, todos os produtos que eu tô mostrando aqui são 100% originários. Outra coisa que eu não sei quanto tá custando no Brasil, mas até queria que você comentasse aí. Preço de boné da Adidas. Olha só. 9 dólares e 99. Claro que é o modelo mais básico esse aqui, né? Mas não muda quase nada, gente. Questão de preço quando você pega um modelo mais cheio do trabalho e tal. Esse aqui, ó. Que marca é essa? Airflux. Não conheço. Marquinha mais baratinha deve ser. 9,99 normal. Hurley. 12,99. Outro da Hurley aqui também, 12,99. Hurley. Vários outros modelos aqui. Ó, outro da Adidas. Vamos ver quanto custa esse azul aqui. 9,99. Nossa, Adidas é mais barato que Hurley. Esse aqui é top, gente. Já tive um boné desse aqui. Bem leve. Bem gostoso mesmo de usar. Aí. 12,99 da Adidas. Olha só o que eu achei aqui. Tênis da Adidas. Mas tô distante dele. Olha na hora que eu pegar na mão o tamanho desse tênis aqui, gente. Meu Deus do céu. Olha só. Esse número aqui seria... Quero ver aqui. Olha o tamanho desse tênis aqui, gente. Por isso que tá nesse setor aqui. Esse setor aqui é onde eles fazem mais promoções. Vamos ver o número. O número 16. Seria mais ou menos o número 48. Tô chutando, tá? Mais ou menos seria isso aí. Em torno de 46 e 48. O número... Se fosse botar nas medidas do Brasil. Olha o tamanho disso. Eu sei que é um item diferente. Mas tem que mostrar pra vocês, ó. Água da voz. Eu sei que no Brasil tá na casa dos 40 reais. Uma garrafinha dessa aqui. Que custa 1,99. Tem um produto aqui que fica até afim de levar pra casa. Esse aqui, ó. Esse aqui é aquele tipo de cerâmica. Pra dar um finish no carro, né? Deixar aquele brilho top. Aguentando mais. Ó, o pessoal tocando o sinetinho ali. É que alguém fez doação. 5,99. Olha que barato. Preço normal, 13 dólares. Eu acho que vou levando esse aqui pra casa. Talvez leve até mais de um. Porque 5,99 tá muito em conta. Ainda da Simonize. Que é uma marca bem conhecida aqui. Então, pessoal. Eu queria poder estar mostrando mais coisas pra vocês. Só que, infelizmente, como vocês viram. Tem muita coisa repetida aqui na questão de calçados. E na parte de perfumes eu mostrei o máximo possível. Aquelas marcas que também são comercializadas no Brasil. Então, não esqueça. Se gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva, você ainda não for se feito. Valeu. Tchau. Tchau.